É de que seres humanos e animais domésticos são diretamente beneficiados por tais ações. Defende-se que, sem as pesquisas em animais, na atualidade, o ser humano não disporia de vacinas, técnicas de transplantes, anestesias, nem das drogas que pretensamente tratam as diferentes doenças. As consequências disto seriam um declínio em nossa qualidade de vida, além de diminuição em nossa longevidade. Essas alegações são, no entanto, enganosas. Ocorre que, embora exaustivamente testados e aprovados em animais, todos os tratamentos acima enumerados se mostraram falhos em sua fase de testes, em produzir efeitos promissores em seres humanos. Muitos deles, apesar da segurança comprovada em animais, produziram efeitos colaterais e, muitas vezes, a morte dos seres humanos. Os experimentos prévios realizados em animais teriam a pretensa função de impedir que os primeiros seres humanos submetidos a determinado tratamento se tornassem cobaias da ciência. O que, de fato, ocorre, no entanto, é que experimentos em animais simplesmente são conduzidos para amenizar as responsabilidades dos laboratórios que lançam no mercado as drogas que, mais tarde, poderão vir a prejudicar os seres humanos. É de grande o número de drogas aprovadas pelo FDA, que é o órgão responsável por permitir a comercialização de drogas e alimentos nos Estados Unidos, que são recolhidos das prateleiras no prazo de um ano após a sua colocação no mercado. O motivo deste recolhimento é a detecção de efeitos colaterais na população humana, efeitos esses que não haviam sido detectados em testes em animais. Da mesma forma, embora a tecnologia de transplantes tenha sido toda desenvolvida com base na experimentação animal, os primeiros seres humanos metidos a essas técnicas morreram.